Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Até gozar não, paro não, nessa piranha é socadão Até gozar não, paro não, nela é só socadão Nela é só socadão, nela é só socadão Até gozar não, paro não, nessa piranha é socadão Até gozar não, paro não, nela é só socadão Até gozar não, paro não, nela é só socadão E penar o popozão E penar o popozão E penar o popozão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Até gozar não, paro não, nessa piranha é socadão Até gozar não, paro não, nela é só socadão Até gozar não, paro não, nessa piranha é socadão E penar o popozão 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 E virar o poposão